Olá, você sabe como faz para resolver esse tipo de expressão aqui? Quase todo mundo era por não perceber um detalhe muito importante. Qual é o valor de 10 dividido por 5, abre parênteses, 3 menos 1, fecha parênteses? Temos como alternativas A, 1, B, 4, C, 5 e D, 9. E aí, qual você acha que deve ser a resposta? Já comenta aí embaixo qual você acha que deve ser, se é A, 1, B, C ou D. E já se aproveite, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e também curtir este vídeo, onde nós temos vários desafios de matemática e também de olimpíadas de matemática e vestibulares, além de questões de raciocínio lógico e matemática básica, como este aqui. E também eu vi que vários dos inscritos e pessoas que assistem aos vídeos são de vários lugares diferentes do Brasil e do mundo. Então não deixe de comentar aí qual é o seu estado e, se você não for brasileiro, qual é o país de origem de que você está assistindo este vídeo. Vamos então descobrir qual é a solução para esta questão aqui. Nós temos aqui esta expressão numérica e, numa expressão numérica, nós temos umas certas regrinhas a seguir para resolvê-la. Veja aqui que nós temos estes parênteses aqui. E muita gente se confunde quando vê estes parênteses por não saber como agir com eles. Porque, veja só, eu posso, por exemplo, pegar estes 5 aqui e colocar aqui, e aí tem esta continha entre parênteses, 3 menos 1. Bom, eu posso fazer a conta que está dentro dos parênteses, 3 menos 1 é 2. Então isto aqui significa 52, certo? Isto está totalmente errado. Quando nós temos um número seguindo de parênteses, na verdade está escondido aqui o sinal de multiplicação. Esta expressão numérica, na verdade, esconde aqui esse sinal de multiplicação quando nós colocamos entre parênteses. Então isto aqui não é 5, 2, 52. Isto aqui vai corresponder a 5 vezes 3 menos 1, que é 2. Ou seja, quando temos uma expressão numérica com parênteses, sempre devemos fazer primeiro os parênteses. E aí depois nós temos que observar as ordens das operações resultantes. Então esta expressão numérica vai ser equivalente a 10 dividido por 5 vezes 2, que é 3 menos 1. Agora nós temos que ver a ordem das operações. Numa expressão numérica, nós sempre resolvemos primeiro a multiplicação e a divisão na ordem que aparecem. E depois, em segundo lugar, nós resolvemos as adições e subtrações na ordem que aparecem. Como nesta expressão aqui só temos divisão e multiplicação, não temos nenhuma adição e nenhuma subtração, podemos simplesmente fazer as contas na ordem que elas estão aparecendo, seguindo esta primeira ordem aqui, multiplicação e divisão. Então vamos fazer aqui, primeiro 10 dividido por 5, 10 dividido por 5 é 2, e depois 2 vezes 2, que corresponde a 4. Portanto, isso quer dizer que o valor desta expressão aqui é 4, o que corresponde à alternativa B, e isto finaliza esta questão. E aí, coincidiu com a sua resposta? Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e compartilhar, e não deixe também de ver os outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo.